Oi, estou de volta, dessa vez para poder falar sobre a Canário Negro, tudo o que você precisa saber sobre o grito dela. Então, bora deixar aquele gostei, se inscrever nesse canal, ativar o sininho. O grito da Canário Negro já teve várias versões e ele pode confundir ou derrotar inimigos, destruir objetos e entortar metais por conta do seu grau de controle sobre suas cordas vocais. Ela ainda emula e gera qualquer som que ela desejar e tudo isso ela faz porque tem treinamento com o poder. A Canário Negro tem um grito tão apelão que parte ossos de quem ficar no meio. Então, basicamente, esse grito eu acredito que pararia aquele poder das joias do infinito, se você for pensar por esse lado. Mas, continuando aqui, na HQ ponto de ignição, a Canário Negro chega a utilizar o seu grito para voar. Só para vocês terem uma noção de como que é poderoso esse grito. E fora que ela consegue deixar um inimigo ou um exército inteiro surdo, porque ela consegue gritar até 300 decibéis. Cara, é uma altura, assim, esdrúxula, muito gigante mesmo. Se você já reclama que o seu vizinho fica ligando funk ou o pessoal da igreja fica fazendo muito barulho na hora de tocar os zinos aí de louvores, Não reclame não, porque se ela desse um grito até o último, até o que ela mais pode dar, que é 300 decibéis, meu amigo, tu já era. Tu não iria permanecer, não. Então, se você ainda não deixou o gostei, deixa, se inscreve, ativa o sininho e também me siga lá no Instagram que eu vou estar te esperando. Até mais e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho